Os times que vão completar a rodada amanhã, amanhã teremos nove jogos e a tentativa do chute, duas vezes tentou ali o Carlos Jatobá. Os times que vão completar a rodada amanhã, amanhã teremos nove jogos e a tentativa do chute, duas vezes tentou ali o Carlos Jatobá. Diga lá, Lucas. Eu conversei com alguns funcionários do Brasil de Pelotas, né, antes da bola rolar, e eles lamentavam a chuva por dois motivos, né. Segue aí. Charles. Diogo Oliveira na marcação, toque, na frente a devolução para o Charles, não passou pelo Jatobá. Diogo Oliveira. Ezequiel, não, esse é Yuri, no peito do Elton, na hora da finalização, foi travado pelo Ricardo Luz. Yuri, esse jogo tá estranho, é bom não confiar, né. Tá estranho, tá estranho. Ganhou a jogada Carlos Jatobá. Jatobá foi desarmado pelo Guilherme, disparou por ali. Charles na marcação, o toque pra trás é pro Leandro Leite. Jatobá. Faz bem a inversão de jogo, Christian, Romina, toca, Ednei. Realizado os primeiros 20 minutos, por exemplo, da primeira etapa. O Sport voltou melhor do que o Brasil, ainda melhor do que estava no primeiro tempo, no caso. E você tá vendo a jogada Carlos Jatobá. Acesse cartolafc.globo.com e escolha os seus craques pra me dar e zoar muito. Conseguiu complementar o João Pedro. Éder Ciola. Víblia da vaca pra cima do Jatobá. Chegou na marcação, chegou no animal levantado. O João sai jogando, acaba perdendo por Éder Ciola. Vem o Paraná. Ciola abre bem essa bola, na direita, pra João Pedro. Ciola pede, João Pedro bate pro gol, bate pra fora. Na primeira chance. Não à toa tem esse nome de Brasil, né? Era Cruzeiro do Sul, né? Antigamente. Uma dissidência dos jogadores do Cruzeiro do Sul. Acabaram criando o Brasil de pelotas em sete. Grampola. Desafoga o jogo lá na esquerda, acha bem. O Carlos Jatobá. Levantou a cabeça, vem levantamento, acaba perdendo pro Ciola. Sai jogando com... Tirado 60% da arquibancada móvel. Nesse projeto de reconstrução do estádio Bento Freitas. A capacidade atual do estádio é de 10.291 torcedores. O Neto não chega na bola, sai jogando muito bem, Leandro Camilo. Joga na esquerda pra Carlos Jatobá. Lançamento pro Branquinho. Powerman deixa... Powerman faz o passe no Luiz Otávio. João Pedro. Escapou do Jatobá, mete boa a bola pra Héder Ciola. E aí a bola do Héder, irmão. Diogo Oliveira. Levantou a cabeça o Jatobá. Aí, com o pé bom, acabou errando o passe. E recupera. Jatobá de novo, mete bola. Pro Diogo Oliveira, vem Jatobá. Cruzamento, deu certo. Branquinho na hora de bater pro gol, foi desarmado. Aqui do Paraná. Bola aberta na direita pra Fernando Neto. Ele contra o Leandro Leite. Fernando Neto, canetinha pra cima do Jatobá. E aí, a caneta desce e joga no pé. Morilo Rangel. Carlos Jatobá. Boa bola pro Rangel na passagem. Cruzamento nas mãos do Thiago Rodrigues. Era pro Ramon, vem o corte. Leandro Leite sai jogando de cabeça. Era pro Elias, ficou longa. O Héder tirou. Bruno Rodrigues. Leandro Camilo faz bem o corte, joga no Jatobá. Lembrando você que a rodada começou na segunda-feira. Cuiabá e Esporte empataram por um a um. Na terça-feira, o Coritiba ganhou do furo. Bola ainda do Brasil, o Ricardo Luz. Se vira do jeito que dá o Jatobá. E arremesso lateral, para, para na clube. Aparando ali. Pro goleirão Carlos Eduardo. O Eduardo também bastante rodado, né? No Flamengo e também times da Série A. E agora tá tentando aí. Fazer uma boa carreira no Brasil de pelotas. O Grã-Polo. O Grã-Polo. O Grã-Polo. O Grã-Polo.